E aí, o Rui, o Helder, o dono do Stuart, o cliente, o primeiro cliente em Guimarães. É bem que está natural. Fala aí, fala aí. Vai ser o primeiro cliente em Guimarães. É o primeiro cliente para ver as mãozinhas de fada. Muito bem. Se você que está aí no Brasil acha que entende alguma coisa de português, tenho certeza que está muito enganado. Eu vou falar uma frase para vocês tipicamente daqui e eu quero ver se vocês saibam o que significa. Fui com um gajo giro, comer um quarto para uma no sítio Fish. Tinha uma cena altamente, está a ver? Por acaso tudo realmente brutal. Quase flipei. Hum, o que será que isso quer dizer? Vou traduzir para vocês, pessoal. Porque realmente tem muitas gírias, muita coisa que é só estando aqui mesmo para aprender. E isso significa o seguinte. Eu fui com um garoto bonito, comer ao meio-dia e 45, num lugar legal. Tinha uma coisa muito boa, está sabendo? Certeza que estava tudo muito bom, quase enlouquecinho. É isso. Também não é nada, sempre é um assustador. Um pouquinho de Portugal para vocês. Estou aqui em Guimarães e agora vou entrevistar o Hélder Guimarães, que é sobrenome da cidade. E é uma cidade que é conhecida realmente como o patrimônio histórico da humanidade. Olá, Hélder. Tudo bom? Tudo bom. Então, queria saber um pouquinho sobre Guimarães. Conte um pouquinho como nasceu a cidade, que aqui nasceu Portugal, né? Exatamente. Era o que você estava a dizer. Guimarães é o verso Portugal. Pois nasceu aqui, a história é feita de um rei que lutou contra a Espanha, lutou contra a mãe e daí, pronto, nasceu a primeira batalha e quis fundar um país. Esse país é Portugal e a cidade é Guimarães. Aqui foi fundado, é claro, o verso. E o rei aqui da cidade, na verdade, foi Dom Alfonso, não é isso? Exatamente. Se chama Dom Alfonso Henriques, foi o primeiro rei que... Quando eu conversava com o Hélder, ele me contava sobre a festa a qual ele promoveu na cidade e que eu tive a honra em participar. Pintei um painel de seis metros no palco, junto com mais quatro artistas. O Hélder também nos contou que fui sua primeira convidada e que espera que muitos outros artistas ainda possam ir ao seu estúdio. Eu agradeci pelo convite e por todos os momentos em Guimarães, que foi uma cidade mágica pra mim. Logo após, entrevistei seu irmão, o Rui Almeida, que é o único skatista profissional da cidade. Ele nos contou que anda de skate há dez anos e terminou a entrevista contando sobre seus projetos. Algum projeto agora de skate que tu queira fazer, algum sonho que tu ainda queira realizar andando de skate e que pra quem tá assistindo o programa que queira investir em você de repente, né? Se puder falar dessa coisa pra surgir uma oportunidade. O meu sonho sempre foi ser lá montar um skate-campo, que é onde tem um acampamento onde o pessoal pode estar, tem um skate-campo que não posso praticar, mesmo a natureza, sempre, tranquilo, sem ser na cidade. Por isso só, onde ninguém tem. Estar na cidade onde está sempre aplicando. Não consegue não ir lá nenhum porque não é, não posso andar aqui, que estragas aquilo, pode andar ali, que estragas aquilo. Então, mudar de cenário. No meio do campo, ninguém incomoda nós. Fazemos um skate-pack só nosso e fazemos lá o nosso comprimento. Nosso comprimento. Com vivos e conjunto. Entre amigos, que é só amigos. Quem tem amizade. Claro. Nunca ter mais que isso, só amigos. Porque foi assim que eu aprendi sempre. Dez anos, cinco anos. Milhão de amigos que fiz. E assim vai continuar a ser. Tranquilo. Oi, na verdade o skate é uma filosofia de vida. Sim. E legal saber que está evoluindo. Claro. O Rui é irmão do Elber, né? Pra quem está assistindo o programa e está vendo. E o bastante legal que eu estou honrada em saber também que eu vou fazer tatuagens dele e no Elber. Olha que chique. E tem também um pequeno na cidade, o Luiz, né? Que ele é praticamente o petaça do seu herdeiro. Que está deixando seu legado para ele. Que agora também começou com patrocínio e tal. E que também tatuei, gente. Um barato menininho novinho. E que anda muito de skate. A gente vai conhecer mais manobras também do Rui. Daqui um pouquinho mais nos vídeos dele. Que além de tudo ele edita muito bem. Faz umas filmagens muito loucas. Então estão aí. Programa na pele. Espero que tenham curtido mais um pouco dessa adrenalina. E desse lifestyle aí com vocês. É a Rui. Valeu. Vai desejar!! Vai! Vâi! 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 Vâi!!! Vâi! 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 E aí, gostou da tatu? Gostou, é. Então tá, terminamos a tatu do Helder, um foquinho de neve no pé, mas provavelmente vai ser necessário um retoque, porque as cores são muito claras, sangrou bastante, e aí, quando ele for me visitar e for a novela, a gente vai fazer a retoque. É, tá muito bom. Gostou? Então tá bom. É isso aí. Caveirinhas, que estão prontas. E aí, Dr. Rui, cantou muito durante a tatuagem? Estou apacarado. Soltou muitos balões? Bastante. Mostra como é soltar balão pra galera ver. Mas gostou da tatu? Pode. Então tá beleza. Fica legal. Para quieta aí pra eu filmar a tatuagem, pô. Tá aí. Isso, valeu.